Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para mais um vídeo? E hoje nós vamos falar dessa linda suculenta que eu estou encantada com ela. A nossa suculenta, Echeveria coxinia, uma suculenta de muito fácil cultivo. Vou passar aí algumas dicas para vocês e como é que tem sido aqui a minha experiência e o meu cultivo com elas. Mas antes, quero agradecer, gratidão pela vida de cada um de vocês. Gratidão por você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Meu, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Você que me acompanha do começo também, gratidão, gratidão, gratidão. Gente, eu estou muito feliz, são vários comentários super carinhosos. Vocês estão sendo muito carinhosos comigo. Meu, muito obrigada. Vocês não têm noção como isso me faz bem. Vocês não têm noção como eu fico feliz com cada comentário carinhoso que vocês me deixam. Tá chegando muitas meninas que estão no início do cultivo com muitas dúvidas. Meninas, é assim mesmo. Até hoje eu tenho dúvidas. Eu, ao todo, eu tenho dois anos de cultivo, tá? Com as suculentas, cactos e algumas plantinhas. Eu ainda tenho muitas dúvidas, estou aprendendo, tenho muito o que aprender. Aquilo que eu aprendo, eu tento trazer para vocês, para ajudar vocês aí também, tá bom? E sempre tenho dúvidas. E todo dia, como eu sempre falo, é um novo aprendizado. Tá bom, meninas? Não se desesperem que vocês vão conseguir aí no cultivo das suas meninas. O importante é vocês não desistir. E buscar mesmo aí ajuda, né? De dicas, de cultivo, como é que faz. Pode perguntar, pode deixarem aí nos comentários. O que eu puder fazer em vídeos, eu vou trazer para vocês em vídeos. Vou responder vocês da melhor forma possível, com todo carinho, tá? Será um prazer para mim, estar trazendo aqui as diquinhas para vocês. Sempre, sempre vai ser um prazer. Muito, muito obrigada a todos vocês. Então, vamos lá. Essa eixeveria, ela é uma suculenta que ela é da família das crassulaças, tá? Da família das crassulaças. Ela é nativa, doméstico. É uma suculenta que ela tem esses formatos de rosetas, tá? E ela tem tipo uma... É como se fosse isso aqui, um veludo, uma veludada, tá vendo? Não é proína, tá? Ela é meio aveludadinha, tá vendo? Tá? Muito linda. Muito fácil o cultivo dela. Tem só seis meses de cultivo aqui comigo. Mas eu já estou com uma experiência maravilhosa com ela. Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. Principalmente você que está iniciando aí no cultivo. Pode investir nela sem medo. Pode comprar ela. Pode cultivar ela. Se você fizer essas diquinhas que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão ter muito sucesso aí, tá bom? Só que não foi fácil eu achar ela. Foi um pouco difícil. Ela não é uma suculenta tão fácil aqui na minha região. Pelo menos para mim. Eu sou aqui de São Paulo, capital paulista. Possa ser que na sua região seja mais fácil, tá bom? Eu decapitei essa daqui hoje, tá? Aqui está a mamãezinha dela. Ó. Eu fiz a decapitação hoje. Passei canela, tá? Tem que passar canela toda vez que você decapitar. Passa canela para combater fungos e para emitir raiz muito mais rápido. Para estimular os bebezinhos, as novas mudinhas muito mais rápido. E vai ajudar aí a sua plantinha, tá? Isso aqui não é fungo. Isso aqui foi machucada da chuva de granizo. Essas folhinhas delas foram todas machucadas de uma chuva de granizo que teve aqui em São Paulo. Eu não estava aqui no dia. E eu acabei acontecendo isso daí com algumas menininhas minhas, tá? Aqui foi corte que eu fiz. Dá para você fazer muda por hastes também. Você cortar as hastes dela e fazer mudinhas. Fazer muda por folhinhas, tá? Aqui, a minha diquinha da naftalina, né? Para combater fungos, coxonilha, principalmente de raiz, tá? Ela nunca me deu coxonilha, nunca me deu fungo, nunca me deu nada. O único problema foi esse aqui porque foi por causa da chuva. Para vocês verem como ela é tão forte que as folhinhas delas, mesmo machucada, elas me deram... Eu tirei aqui as folhinhas para berçário. Ó. Toda machucada e olha isso. Essa rosetinha toda formada, esse bebezinho lindo de mamãe, tem exatamente três meses. Olha isso, gente. Aqui já vai para um vaso, tá? Quando está nesse tamanho aqui, eu já levo ela para um vaso, tá? Ó, a folhinha está secando já. Está vendo? Já está começando a ficar murchinha. Mas aqui ainda tem aguinha nela aqui, ó. Então, ainda vou deixar ela aqui. Ela vai soltar por ela mesmo, tá? Por ela mesma, ela solta, tá? Agora eu vou mostrar uma coisa aqui, coisa mais linda para vocês. Olha isso. Como que as coisas de Deus é linda, como que as coisas de Deus é perfeita. É por isso que eu amo cada vez mais esse mundo suculento. Essas folhinhas têm exatamente um mês que está no berçário. Já está formando os bebejinhos mais lindos de mamãe. Aguduça, igual mamãe. Mamãe é aguduça também. Olha isso, gente. Eu fico encantada. Eu fico bestinha, bestinha. Olha isso. As rosetinhas. Que coisa mais linda. Essas aqui ainda vou voltar com elas para o berçário, tá bom? Eu só tirei para fazer o vídeo. Mas vou voltar para o berçário. Mas elas já estão todas com raiz. E eu já estou fazendo a rega com elas. Quando elas estão assim, eu já faço a rega. Porque elas estão com raiz. Eu já faço a rega com a água da canela. Tem vídeo aí na playlist de dicas e replante para quem ainda não viu. Se você ainda não viu essa misturinha que eu faço, vai lá na playlist. Olha lá o passo a passo que vai te ajudar muito você regar aí os seus berçários. Com as suas mudinhas que já estiver emitindo raiz, tá? Com essa água ajuda muito. E é rápido para formar aí as suas mudinhas. Eu tenho tido muito sucesso. Pessoal, é experiência minha do meu dia a dia. O que eu estou passando aqui para vocês é a experiência do meu dia a dia, tá? Então, se você quiser fazer, pode fazer. Do jeitinho que eu expliquei lá que vai te ajudar muito, tá bom? Agora, quando a mudinha já está formada uma roseta como essa. E ela já soltou. Ó, essa aqui já formou uma roseta. E já formou, né? Uma muda. Aqui já vai para o vasinho. Eu vou fazer o replante aqui já já nesse vasinho, né? Eu vou fazer o replante nela. Só vou pôr aqui para vocês verem. Aqui, eu vou fazer o replante. E já vou fazer a minha primeira rega. Nessa daqui, que já está formadinha. Com a água da farinha de osso. Esse excelente adubo, que ajuda muito, tá? Já vou fazer a minha primeira rega. Aí, eu vou regar hoje. E só vou regar novamente com essa água da farinha de osso. Como nós estamos no tempo de frio, eu só vou regar daqui 30 dias. Aí, eu faço uma nova rega nela de novo. Nela e em todas as minhas plantas. Quando está muito calor, eu faço essa rega com a água da farinha de osso a cada 20 dias, tá? A água da canela é para as bebezinhas, tá? Para os bebezinhos que estão emitindo raiz. Mas você pode também, se você quiser a cada três meses, fazer aí bastante, né? Faz aí bastante água e regar todas as suas plantas. Que vai trazer aí saúde para as suas menininhas também, tá? Não vai fazer mal nenhum. Vai somente ajudar elas. Vai combater fungos, vai combater formigas, tá? Ajuda muito as nossas plantinhas. Aqui, pessoal, é experiência do meu dia a dia, como eu estou falando, tá? Então, fica essa diquinha. Aqui, eu decapitei. Passei canela. Aqui, eu não posso regar no mesmo dia. Toda plantinha que você decapitar. Vou tirar essa folhinha aqui. Vai para a berçária. Toda mudinha que você decapitar, que não tiver raiz, nunca regar no mesmo dia. Só regar após oito dias que você faz a sua primeira rega. Aí, a sua primeira rega para essas mudinhas que não tem raiz, você pode fazer com a água da canela, tá? Que vai ajudar a estimular muito mais rápido. E vocês vão ter mudas, assim, muito mais rápido, tá bom? Aqui foi que eu decapitei de uma haste dela. Ó, tem uns vinte dias, ó, tá toda enraizada. Vou fazer um novo replante, tá? Ó, nascendo uma bebezinha pela folhinha. Tá vendo aqui também? Era uma haste que eu cortei, tá? Tá nos meus vasos aí espalhados. Inclusive, aqui tem um vasinho que eu fiz um mix, ó. Essa aqui já tá toda enraizada. Essa aqui também, tá? Eu fiz esse mix aqui, que eu tô fazendo umas arrumações aqui, tá? Aqui também foi de uma haste que eu cortei, ó. Todas as mesmas, dessa mesma eixeveria, dessa mesma suculenta. Pra vocês verem como ela é fácil pra se multiplicar e dar mudinhas aí pra gente, tá? É muito fácil. Aqui foi aquele vasinho que nós fizemos, tem dela também dentro. Quem lembra? Ó. Olha a mudinha dela aqui, tá vendo? Ó, aqui também tem outra mudinha. Vai abrir aqui também as florzinhas logo, logo. Tá? Então, é pra vocês verem que ela é muito fácil de emitir aí raiz pelas hastes e de fazer mudinhas pelas folhinhas. Tá? Muito rápido. E, gente, uma coisa que eu observei. Ela é muito mais rápida do que as outras algumas espécies de suculenta. Tem algumas espécies de suculenta que a gente coloca a folhinha pra berçário, só começa a emitir as rosetinhas com 90 dias. Essas daqui, pra vocês verem por essa daqui, que tem 15 dias. Ó. 15 dias essa folhinha. Já tá emitindo, tá vendo? As rosetinhas já tá com raiz. Então, é muito rápido, tá? O que eu achei rápido nela foi isso. Pelas folhinhas, ela é muito rápido. Então, fica aí essa dica pra você fazer aí pelas suas folhinhas, que você vai ter muito sucesso aí rápido, tá? Vai dar pra vocês fazer muitas mudas e pelas hastes também, tá bom? Então, essas são as dicas de hoje. Eu espero aí ter ajudado vocês, principalmente você que tá iniciando no cultivo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, que eu tento responder vocês da melhor forma possível. Quero agradecer o carinho, a atenção de cada um de vocês. Meu, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, tá bom? Fiquem aí com essa imagem linda, dessas minhas bebezinhas gudúcias. Compartilhe, deixe seu joinha, estejam aí nos ajudando e a levar aí pra outras pessoas, pra tá ajudando outras pessoas. Ok, meus amigos? Beijos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!